Salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de começar o vídeo, solta a vinheta produção. Veja agora mais um relato assustador de mais um inscrito do canal para preservar a identidade do nosso amigo. Vamos chamá-lo de Igor. Ousa agora o relato. Eu estava em um dia comum com os outros. Me preparando para dormir então eu deitei e fiquei esperando o sono vir. De repente eu senti uma mão pegando no meu pescoço e essa mão começou a apertar meu pescoço como se quisesse me matar. Então eu comecei a fazer uma oração em pensamento. Ué! Aquela mão começou a se soltar do meu pescoço. Foi quando eu vi sua real forma. Era uma mão desproporcional de um ser humano. Era uma mão escura negra como carvão e tinha unhas gigantescas. E de repente ela começou a sumir como fumaça. Depois disso eu faço uma oração todos os dias antes de dormir pedindo a proteção divina. Pois é galera moral da história. Não deixe pra fazer depois o que você pode fazer agora. Depois pode ser tarde. Depois do meu pescoço.